E aí Bladers, beleza? Hoje nós temos um clássico aqui no canal. Se prepara aí, fã da primeira geração, temos o Allborg contra Dragoon F. Final da primeira temporada. Vamos ver como ele se sai em 10 rounds. Ouçam bem, nós vamos arrasar. Muita atenção. O Dragão conseguiu inclinar o Allborg, mas não foi o suficiente. Aê! Uau, que belo Burst! Uau, que belo Burst! Preparar, para vencer, vamos try agora. Muita atenção. Muita atenção. Muita atenção. Muita atenção. Tchau.